Mais aqui de Santa Luzia Aqui algo voltado Pra os anos 90 Então eu peço que a rapaziada curte aí E vamo que vamo, tá valendo? Bora lá! E vamo, tá valendo? 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 I never was, never, never was, cuz you were Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever Forever, forever Forever young Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 ao vivo aí, ó. A Pazema já está a postos para fazer a festa da galera aí. Tenho certeza que alguém vai colocar no repertório aí uma das músicas, alguma das músicas aí, né? Que era o máximo do sucesso aí do Perito e do Cereceiro. Vamos lá! Música 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 This is the rhythm of the night, of night, oh yeah I'm gonna say it's the rhythm of the night, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah I'm gonna say it's the rhythm of my life, night, 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 night A CIDADE NO BRASIL 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 E SARA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você Quando a me beija em outras bocas Dizer que já faz mais um tempo, dizer também que é assim Mas gosto de jogar Mas esse diga-se o ar, que é contigo meu ar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão, no fim que sobra o coração Que perde o ver na mesma dor Coração dá barulho e ator Nossa sujeita solidária É isso aí galera, essa é a live solidária Aqui dá homenagem ao nosso amigo Pedrinho Celeste Live dos artistas, perdão Live solidária não, live dos artistas do Luciense É isso aí Vamos lá Feito machucado E dentro do meu quarto Vejo a lua na janela Parece meio triste e apagada Olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós Ela já sente falta de nós E nessa hora o palhaça de cima Cada um fica com seu problema Você tenta descobrir então Sem dar-me amor ou não Sem dar-me amor ou não Nessa hora o palhaça de cima Cada um fica com seu problema Você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não, se é verdade ou não Peito machucado, lágrimas saídas pelo chão O que fazer com mais um enganado e o meu nome é solidão O que fazer com a falta que você me chamou O que fazer com o resto desse novo amor Dentro do meu quarto, vejo a lua andar de melar Parece meio triste e apagada olhando pra mim Ela também já sente falta de nós Ela já sente falta de nós Nessa hora o palhaça de cena Cada um fica com seu problema Você tenta esconder então Se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não Nessa hora o palhaça de cena Cada um fica com seu problema Você tenta esconder então Se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não Nessa hora o palhaça de cena Você tenta esconder então Se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não Nessa hora o palhaça de cena Cada um fica com seu problema Você tenta esconder então Se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sempre vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você E quando eu der saudade Pode me arruinar Oh, ou, 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 sem E quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Mas tem que aceitar que é assim Oh, ou, ou, sem Se tem um monte em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se causar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me maticar Tá esperando o que eu Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade por mim Com você e mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar de novo Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade por mim Com você e mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar de novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim É isso aí, gente Essa é a Gabriela Maranhão pra você Passando aqui mais uma vez Para agradecer Ao empenho de todas as pessoas Que estão em frente aí Dessa grande live Uma live que é uma homenagem Ao nosso eterno Pedrinho Celesteiro A live dos artistas luziense A lei Au de Blanc Falei certo, amigo? É isso aí Queremos agradecer a todas as pessoas Que estão de frente Pedir que Deus abençoe Mais e mais Para que o trabalho possa continuar Vamos de mais uma vez, Pedro Me diz por que A estragaram no YouTube Com esse assunto agora Se não é hora Quer saber por quê Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que gosta Eu sei que a gente começou a errar Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso corpo teve até o contato Não tem por que procurar o que par Vamos só cuidar Se descobrir Tá tudo a acabar Mas pensando bem Deixa ela saber Que o bom é com você Se aconteceu com a gente Foi porque estávamos dentro Deixa ela saber Que amor eu vou ficar Se você me aceitar E pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou pular Cegadinho de começar o errado Não tem por que procurar o que par Vamos só cuidar Vamos só cuidar Se descobrir Tá tudo a acabar Mas pensando bem Deixa ela saber Que o bom é com você Se aconteceu com a gente Foi porque estávamos dentro Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Não tem por que procurar Não tem por que procurar Deixa ela saber Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Deixa ela saber Deixa ela saber Se você me aceitar Que ainda não te conheceu Não tem por que procurar Se você me aceitar Se você me aceitar Pra se despedir Bebendo, esperando a rasteira E cê vai levando ela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Teu copo já tá cheio aqui pra te acudir Te apelo Ela vai dar sorriso durante o bem Você vai gostar Aquele dar uma vida deitada em seu pé Cê vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo peixe que os outros tinham Pra se despedir sem ficar Vou tomar uma mesa com quatro cadeiras Que já tem três ganhados por ela Bebendo, esperando a rasteira E cê vai levar nela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu vou tomar uma mesa com quatro cadeiras E já tem três ganhados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar nela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Teu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, não, não Não adianta se iludir Teu copo já tá cheio aqui pra te acudir Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Que cê vai levar nela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Só vou pedir desculpas O nosso princípio acabou envolvendo O meu beijo contudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Se eu as forças com o meu viajão E as amigas com a metade Que são o meu casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que eu tenha Que aos poucos possam me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso princípio acabou E o meu valor veio contudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Se eu as forças com ele viajão E as amigas com a metade Que são o meu casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que eu tenha Que aos poucos possam me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Você terminou com ele Se tá chorando Quer água com açúcar Oh, meu amor Se eu te contar Que a água acabou A açúcar que tem é só Meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só E a gente não vai mais voltar E a gente não vai mais voltar O outro dá um nó E se você quer desistir Assim o outro é o melhor Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor E o outro é o melhor Se não se desistir, amor Se não se desistir, amor A água vai embora E diz que não deu Mas antes disso, amor Um beijo em Deus Coincidência 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 Amém. 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 Ó, tá, galera aí de Santa Luzia Mais uma live aí Com os artistas luziense Em homenagem a Pedrinho dos Teclados Ó, cá o que ele gostava de tratar também Você sempre fez os meus olhos E sempre soube nos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro mais E o meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Choro o sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar nessa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página A minha vida A minha vida A homenagem é Pedrinho dos Teclados Caçou, caçou a minha vida Caçou a minha vida Agora tá de bom da cabeça Agora tá de bom da cabeça A tentei mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Caçou, caçou a minha vida Caçou, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Caçou, caçou a minha vida Caçou, caçou a minha vida Caçou, caçou a minha vida E agora eu busco uma saída Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturando a batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Andei seguindo o teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada posto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Em cada posto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Eu sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Estão ouvindo e curtindo Raibundinho dos Teclados Aqui na live dos artistas luziense Em homenagem a Pedrinho dos Teclados Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que eu canto Pode o mundo transformar Pode tudo estremecer Pode tudo virar contra mim Pode tudo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que eu quero Cada dia que passar Eu quero ainda é muito mais Seu amor É por você que eu canto É por você que eu canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não Teria nenhuma razão Pra viver É por você que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto Não sei que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto Você quer falar de maldade Seu olhar, seu olhar Lindo como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor na terra No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor na terra No castelo de areia, nas quebradas da maré Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor na terra No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor na terra No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor na terra Flutuando pelo céu, na sua boca Desejar, vindo a sereia do mar Que coisa louca Desejar, Deusanita Maracá Me chama E eu vou Live dos artistas ali em homenagem a Pedrinho dos teclados Não admito que me fale assim Eu sou o seu terceiro e sexto pai Supremo ao gênito do teu amor Primeiro corandeiro Ao conviteiro das mulheres Que corguiam sobre o seu nariz Foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa colorante Que espate o povo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E Cliptonia desce e vou olhar Enquanto elas Têm em tuas mãos A latibuca companheiro Vai embora Que má criação De outro jeito Não se dissimularia A tua criação Me deve respeito E pelo menos dinheiro Ele é o cometa colorante Que espate o povo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Certo Como você deve ser um fogo Um asteroide pequeno que change que parti Uma mini- ficção Um asteroide pequeno que trabaja Um asteroideToferro Um asteroide pequeno que todo Um asteroide pequeno que conquistou-se Um asteroide pequeno que poten $115 Um지ку Um asteroide pequeno Um asteroide pequeno queaza Um asteroide pequeno Um asteroide pequeno Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que já sou seu Que já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Que não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Dê-me seu carinho Que eu quero viver E eu quero saber Quanto tempo falta Para lhe esquecer Quanto vale o homem Para amar você Minha profissão Minha profissão é suja E vulgar Quero um pagamento Para me deitar Junto com você Estrangular meu riso Dê-me seu amor Dê-me seu amor Que dele eu não preciso Deixa a porta aberta Quando for saindo Você vai chorando E eu fico sorrindo Conte pras amigas Que tudo foi mal Nada me preocupa De um marginal Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem pé E aí E aí E aí Eu queria me esconder num dia desse No cantinho de seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no teu rosto Pra molhar o teu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doida Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser um vento forte em teus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se por noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfumo seu jardim Quero ser um arrepio no seu corpo todo Oh, 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 oh Louca Quero ser o vento forte E ter os cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente E em sua boca o retoque do batom Cinco à noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora tiro o mimo de estrelas Vendo flores e perfumo seu jardim Quero ser o arrepio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto Vejo que te deixa todo e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Live dos artistas luzes Em homenagem a Pedro e o dos teclados Estão contindo a Raimundinho dos teclados Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perder E agora que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outro espaço O abismo é que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Aqui sozinho Aqui sozinho Tudo foi apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu E a minha força Amarrada nos teus braços Vem que se você não tem caminho Eu não me acho Vem um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia pensou Eu li em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio E a esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou bilhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia E certamente eu vou ser mais feliz Certamente eu vou ser mais feliz Certamente eu vou ser mais feliz De que feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem me contentar O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se no pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma gota se queca Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morde eu tô Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa E nestas milhas Cheia de distância Meu blusão de couro Já se estragou Ouvi dizer o papo da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança em pé Já se mandou Sentado à beira de um caminho Pra pedir carona Eu tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no troco a vida Ainda esteja a mil E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol Na América do Sul Mossos irmãos do desesperão No coração do Brasil Minha grande branca Meu cachorro ligeiro Certo, bambolho, concordo E bem-vindo do estrangeiro E no fim dos tempos saudades Como um charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente, devia voar Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer Em outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor e o amor praça Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha grande branca Meu cachorro ligeiro Certo, bambolho, concordo E bem-vindo do estrangeiro E no fim dos tempos saudades Como um charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente, devia voar Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida Que eu quero dar Saí mais uma live aí com os artistas Luziense aí É verdade, aprendi os teclados Discutiram o raio bonitinho dos teclados Daqui a pouco Até o próximo Sara Oliveira Tá bom? Obrigado Opa! E queremos agradecer Os nossos organizadores Ana Elisandra Que se faz aqui presente Nosso amigo Charles do Arrocha Ana, você pode dar uma palavra Vem aqui com a gente Sobre A programação Do dia 27 e 28 O povo quer saber Vai ser aqui, viu gente No canal do GIF Mídia Digital E só lembrando Se inscrevam Dá aquele like Comentem Compartilhem aí com os amigos E vamos lá Chamar agora aqui Ana Elisandra A nossa coordenadora Aqui do evento Muito bacana Muito top Vai falar pra gente Sobre essa programação Belíssima Que vem acontecendo Aqui em nosso município Lógico Com o apoio Da nossa prefeitura Da prefeitura municipal De Santa Luzia Nossa querida amiga França do Macaqueio Boa noite É com muita alegria Apesar de todo o trabalho Que estamos tendo Que iniciamos As nossas ações Com a lei Aldeblanque A lei de incentivo A cultura Então nosso município Aderiu Estamos trabalhando Arduamente Para que todos Os nossos artistas Sejam valorizados Sejam contemplados Com a lei Iniciamos hoje Com as lives Com os cantores Hoje amanhã Dia 13 e dia 4 Teremos lives Com todos os gêneros musicais Dia 26 Nós iniciaremos A nossa primeira feira literária virtual Com a participação Da escritora Roseana Roseana Murray E seguiremos E seguiremos Nos dias 27 e 28 Com a participação De vários escritores Maranhenses Pessoas Que contribuem muito Com a cultura Do nosso Maranhão Dia 3 3 de dezembro Teremos a feira dos artesãos Na Praça da Matriz Então nós estamos recheados De muitas atividades E daqui a pouco As pessoas vão estar recebendo Os seus benefícios Os seus prêmios E passando o final de ano Bem melhor Foi um ano difícil Devido a pandemia Principalmente a classe artística Foi muito prejudicada Então a lei Ela vem no momento certo E a Prefeitura de Santa Luzia Abraçou a lei Com toda a força Com todo amor Porque em Santa Luzia Nós valorizamos a cultura E damos valor total Aos nossos artistas Obrigada E aí a mulher falou bonita Quem entende é ela Mandar um salve aí Para o Rodrigo Marques Curtindo aí O nosso canal Viu Se inscreve maluco Beleza Daqui a pouquinho Tem Sara Oliveira Viu Tem Sara Oliveira Daqui a pouco não Agora né Agora Vamos lá Sara Tá no jeito Tá no ponto Gente Se inscreve no nosso canal Deixa aquele like Compartilha o nosso link E vamos que vamos Viu Dia 26 Dia 25 26 Só lembrando que dia 27 Temos o culto Aqui em homenagem Ao dia do evangélico Esperamos vocês Viu E vem aí Sara Para continuar A nossa festa Boa tarde Boa noite Vamos lá Joaquim Fazendo mais Segunda live aqui Do Artista Jusiense E aí Bandinho Oi, oi, oi Bora Melri Não dá Quanto mais não lembro Mas não quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudades Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só a fase ruim Seguir, já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Tô precisando tanto Tê do seu amor Por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Vai! Não dá Quanto mais eu lembro Mas não quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudades Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca eu vou te encantar É só uma fase ruim Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Por que Você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei Vamos ser feliz Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Oh 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 Aê Dá uma lô aí Especial aí Os que estavam me esperando Até agora Um beijo aí para quem está nos assistindo, né? Na nossa live solidária dos artistas lusienses Solidária não, artista lusiense, né? Pois é, agradecer aqui o Charles da Rocha que está na frente disso, organizando E Ana Elisandra, né? Cheiro, minha filha Vamos lá, sucesso Vamos relembrar Cariças e declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só segundo Em casa, no trabalho No meu mundo Girei em todo Sou de você Eu estou apaixonada Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Tempo sem você Nada tem graça Fico perdida Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Bebê Fico perdida Eu não resisti Eu não resisti Ai, gente Bora mais sucesso, né? Meu maestro Joaquim dos teclados Essa é a nossa live Dos artistas Luziense Bora, Ana Elisandra Bora, Charly Bora, Melri Bora, Marconi E essa é pra relembrar, hein? Alô, Alessandra Alô, Flávio Alô, Luana Que tá me assistindo aí Transmitindo Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não entende? Quando fica deprimida Choro com você E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado e finjo E não ligo Pra não te perder Se me olhar nos olhos Vai ver As tristes marcas Um sorriso Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Ah Se eu puder Ter a chance Eu juro Todo o seu amor Merecer Tenho medo Que talvez Descubra Ou simplesmente Me corte Ou quem sabe A sorte E o sonho Traz você Pra mim Eu sei tudo Sobre o seu passado E dos passos Errados Um amor maior É meu presente Futuro É com você Se me olhar nos olhos Vai ver Falar é pouco Pra quem quer mais Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Ah Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Merecer Se me olhar nos olhos Vai ver Falar é pouco Pra quem quer mais Bebe mais Bebe mais Que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Ah Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Merecer Eu juro Todo o seu amor Merecer Vá Essa é a nossa live Dos artistas Luzenses Bora lá Joguei Nossas fotos Na lixeira Pergunto se depois Esvaziei Não tive coragem Bora Danilo Tô vendo sempre Que me batem saudades Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Hackearam-me Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Ah, que já não me Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até dentro Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabem que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você Aquela mexidinha só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte Sabem que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Bora, Melri Cadê a Melri? Oh, minha delicinha Bora, Marcônio Bora, Alessandra Bora, Joaquim Meu maestro estourado Mandar um alô aqui pra minha irmã Antes que tá assistindo lá em São Luís Com as amigas dela Minhas amigas de Santo Inês Minha familhinha, né? De Santo Inês Vamos lá Mais sucesso, Joaquim Bora, bora, bora Mais sucesso Nossa live dos artistas luzienses Bora lá Nananana Nananana Radiala Agora todas as antigas um pouquinho, né? Meu amor Não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda ver você toda lua Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda ver você toda lua Saiba que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar A areia do mar É tão linda ver você toda lua Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda ver você toda lua Sobre o claro das estrelas e da lua A saideira Nossa, as duas saideiras aí Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ah, daqui a pouco tem o Madison Lago Fazendo as suas melhores Vamos Corrida 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 Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro É a saudade de você no cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta, 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 Sua ausência tá fazendo mais trago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que a saudade desse cheiro de cigarro e esse álcool puro Rita, eu descubro tudo Oh, Rita, volta de gramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta de gramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Fazer a nossa última aqui Já já tem Madison Lago fazendo as suas melhores aí Bora Nossa saideira aqui, hein Ela quer voltar Me perdi o perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem desfrutar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem incursar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desvamou, já me despedaçou Uma parte eu já colei Uma parte eu já colei, a outra nem pressou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Eita! Se for pra maltratar, melhor nem incursar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem pressou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Bora, Lucas, filho Gente, obrigado aí Agradecida Show! Vem Madison Lago aí, hein? Opa! Tamo de volta E essa é a live musicais com os artistas luzinhos Um homenagem ao nosso amigo Pedrinho Seresteiro Deixou esse grande rapaz aqui que canta muito também, viu? Lei Aldeblanc É isso? Isso mesmo, né, Ana? Gente, só lembrando, começando hoje Amanhã tem mais Dia 27 Dia 27 tem mais Dia 28 também Só lembrando que dia 27, 28 Começamos pela manhã Não é isso, Ana? Começamos pela manhã Temos pela manhã, pela tarde E pela noite Uma programação recheada Aqui no nosso canal Do GIF Mídia Digital E pra você que tá aí nos assistindo Viu? Já vai deixando o seu like E se inscreva, viu? Conto com você E dia 3 nós temos mais show, viu? Nós temos mais Talento Luzinha esse aí Igual a Sara Que não canta não Se amostra, viu? Bota o fé Eita, menino O povo aí O povo nos comentaram aí Gostou demais, viu? Querendo agradecer A Prefeitura Municipal de Santa Luzia Na querida da nossa amiga Prefeita França do Macaquinho O nosso vice Juscelino Marreca E toda a galera que tá envolvida aqui Por trás das câmeras A galera do GIF Mídia Digital O nosso amigo Alan Sidney É, Dinei E daqui a pouquinho tem Madson Voz e violão Sertanejo Forró Brega funk Brega funk e voz e violão É top, viu? Gostei Bota o fé, viu? De 24, 25 e 26 de novembro Nós temos a live Musicais com os artistas Luziense E só lembrando que dia 27 Nós temos o culto Em homenagem ao Dia do Evangelico Realizado pela Prefeitura É isso? E Secretaria Municipal de Cultura Aqui no Arena Show Contamos com todos vocês E só lembrando que o uso da máscara É obrigatório Vamos lá E tem mais, viu? Daqui a pouquinho nós temos Quem mais, Charles? Adriel Vale Tati Souza Galego Selma Melo E muitos outros, viu? Daqui pra Pro dia 3 é muito E é só talento luziense Gostei Botei fé O povo canta demais Onda abração pro meu amigo Gabriel Maranhão Já se encontra aqui ele? Madson É o papai do ano que eu ouvi dizer E vamos lá, gente Câmera corta pra ele, viu? Pra ele Opa! 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 Funciona Boa noite, gente Oi Tá, tá bom Certo É um prazer imenso estar cantando nessa live maravilhosa Vamos embora de muita música boa Ao vivo é mais gostoso É diferente É um MLBB Hoje vamos fazer voz e violão Opa! É um pro estado 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 Vamos embora assim. Vamos embora assim. Vamos embora assim. Vamos embora assim. Vai, quebra a rotina e leva essa mina pra dançar ao som daquela banda cover. Vai, compra a bebida de litro e chapa com ela. Faz essa noite a melhor da vida dela. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato, suado e gostoso. Não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato, suado e gostoso. Ele não tem, por isso toda noite você vem. Fala, meu parceiro. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. Que toda noite você some feito um sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato, suado e gostoso. Não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato, suado e gostoso. Não tem, ele não tem. Por isso toda noite você vem. E o nome dele é Pedro Murilo. Diferente. Faz de novo, pai. Vai. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, sapato, suado e gostoso. Não tem, ele não tem. Por isso toda noite você vem. E em nome de Lago Importados, a loja que veste você. Alô, meu parceiro Geovani, marcando presença. Tamo junto, meu filho. Charles do Arrocha é o nome dele. Vamos embora de muita música boa. O pessoal tá começando. O pessoal tá começando. Bebrezeira Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convins pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada chegar algo volta pra mim Raquearão-me, raquearão-me Dizendo ainda te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Raquearão-me, raquearão-me Eita, cansado Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada chegar algo volta pra mim Raquearão-me, raquearão-me Dizendo ainda te amo Sabe que eu te perdi Raquearão-me Raquearão-me Traz aí, pai Vamos trocar de valor aqui, que esse aqui tá um pouco ruim Ao vivo é assim, ao vivo Valeu, meu braço Tá bom, Turo, tá bom Agora não chega mais nenhuma notificação sua Então virtualmente eu não te amo mais Mas só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração fosse um celular Sede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Então virtualmente eu não te amo mais Mas só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração fosse um celular Sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua Te olhar Te querer Te querer Te querer Eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida e eu posso prever Esse vai Isso é tão, bro E tome shot E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Tô louco de saudade Eu queria voltar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Sucesso, tá assistindo o acordeão O homem é diferente Por favor, volta pra mim Calor aqui tá pouco Ao vivo é assim mesmo O homem é diferente Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Segura Pedro Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Essa é pra uma tratar Puxar outra aqui Também uma vibe França Mel Daqui a pouco é o homem O homem é diferente de Zunguaz Você vai ir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge Que acredito no seu coração Conte uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quer Mente que eu sou Só um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Você vai vir Você vai vir Quando eu pedi Mais um favor Pra me fazer Pra me fazer Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fiz Mente que eu fiz Que acredito no seu coração Conte uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quer Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver Feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela Perdida Perdida Falando de amor Madison Lago Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos Como a soite E a minha mão Mais atrevida Vou me agarrar Pra te encontrar Em meu abraço Depois de toda Cavalgada Vou me deitar No seu cansaço Sem me importar E chegam mais perto E chegam mais perto Só pra ver Que ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer Nascer Gente, desde já Quero agradecer Demais da conta Por estar aqui A gente vai fazer nossas duas últimas Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Os meus defeitos Ou de algum medo normal Será que você É nada que eu penso Também se não for E não me faz Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer E o nome dele é Vinícius Vó Estourado É nóis, Vícius Só pro meu prazer Vou fazer minha última Pra finalizar Mais uma vez Só tenho a agradecer Por estar aqui Nessa live maravilhosa Vou fazer uma canção Que Marcou demais na minha vida Uma das primeiras canções Quando eu aprendi Os acordes no violão Você mudou o nome dela Te falei Mas você não me ouviu Quis viver na ilusão E o vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão Sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Eu acho que você não entendeu Quanto na verdade nunca se amou Siga Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Com você Com você Valeu gente Ó, só passando pra deixar um recado Pra você que curte camisas importadas originais, viu? A gente tem nossa loja Lago Importados Então não perca tempo Vá lá e adquira já a sua Só uma da filé, viu gente? Bora lá, Charly É isso aí meus amigos É isso aí minha Santa Luzia Meu Vale do Pindaré Meu Maranhão Nós estamos aqui Acabei de chegar A trazer só um pouquinho Mas estou aqui De já quero agradecer A audiência de todo mundo Que tá ligadaço Aqui com a gente No canal Da GIF Mídia Digital Melhor canal Que existe no mundo, viu? Sem dúvida alguma E já obrigado a você Que tá nos dando audiência Não esquece De compartilhar essa live Com os seus amigos E com todo mundo Nada de egoísmo Compartilha Que a gente quer Bombar essa live aqui Pra todo mundo assistir Porque aqui só toca Música boa E muito boa Cantores profissionais Da nossa terra E nós estamos aqui Pra fazer o melhor Pra você Porque essa É a live musical Com artistas lusienses Uma homenagem A Pedrinho dos Teclados E também faz parte Da Lei Aldi Blanc Que é a lei De incentivo A cultura Você já ouviu Nesse momento Meu parceiro Madson Lago Que canta muito Toca muito E faz um som De responsa Pra mim Pra você Pra nós E ainda não acabou, viu? Hoje ainda tem Muita música pra você E já já vai entrar Adriel Vale aqui Pra fazer um som De responsa De já Quero mandar um abraço Pro meu parceiro Charles do Arrocha Que tá aqui Nessa peleja À frente desse trabalho Junto com a minha amiga Ana Elisandre E toda a equipe Da GIF Media Digital Todo mundo junto Fazendo um lindo trabalho Obrigado demais Prefeita França Do macaquinho Juscelino Marreca Nosso vice Pelo apoio E por nunca desamparar A gente E obrigado a você Que tá assistindo Pelo canal Da GIF Media Que sem dúvida É o melhor canal Que tem Em Santa Luzia E o recado É reforçado agora, hein? Vai compartilhando Pra todo mundo Pra todo mundo Assistir com a gente E agora Sem mais demandas Sem mais palavras Sem mais besteira Vamos ouvir Música boa Com meu parceiro Meu cantor estourado Adriel Vale Depois de Adriel Vale Tem muita música boa Pra você Não sai daí Não sai desse canal Segura que hoje A noite é pequena Pra gente, hein? Fica aí Essa é a live musical Com nossos artistas Luzienses Bora meu cantor Bora menino Boa noite a todos Esse Adriel Vale Ao vivo agora Na live Dos artistas Luzienses Você que tá em casa Enche o copo Bora beber E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo Aguçamos Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças Lembranças Que não saem Da minha memória Bora bebeto Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Bora menino Que tá apaixonado Porque não tem valor Pra todo seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que eu tinha na vida Era ter outra chance Amar Pra não voltar atrás Bora menino Esse é o canal Que é você que tá assistindo Se inscreva no canal Bora menino Ativa o sininho das notificações O melhor portal das lives De Santa Luzia aqui Bota na pegada Do piseira E quando acordo Lembro do seu rosto E do seu corpo E pé tem um do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não sai da minha memória E só agora E o cair na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Na saudade Que não vai Bora meu parceiro José Antônio Acompanhando nós aí Não tem por que lembrar Não tem por que lembrar Não tem por que lembrar Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo O que eu tinha na vida Era ter outra chance Não tem por que lembrar Pra não voltar Não tem por que lembrar Não tem por que lembrar Não tem por que lembrar Bora meu parceiro Charles da Rocha Em nome da Prefeitura Municipal De Santa Luzia Governo do Estado do Maranhão E a galera tá interagindo Bora minha amiga José Acompanhando nós aí Aquele abraço Bota mais uma Bota na pegada Do vaqueira E papá E eu sou da fazenda Ela vem lá do vaco E na rua de terra Ela só manda de jaguar O povo vaquejado Ela faz aula de inglês E quando eu dou com ela Isso pra me tanto vai Enquanto a chuva O lugar aonde E quando eu dou com ela Tudo que a nossa volta é rada Bora Lanzinho O que interessa nessa vida Não é o que tem mais Seu que Deixa o seu vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar O seu ouvido que você põe pra tocar E deixa o seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir O seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Em nome de loja Mundo Fashion Localizada na rua São José É a melhor de Santa Luzia Pai E eu sou da fazenda Ela vem lá do pragoê E na rua de terra Ela só anda de jaguar O povo vaquejado Ela faz aula de inglês E quando eu tô com ela Isso pra mim E não importa a chuva Onde o lugar aonde E quando eu tô com ela Tudo que a nossa volta Já não tem valor Eu me vi no seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que tem mais Seu vaqueiro fala O seu ouvido que você quer ouvir E deixa o seu vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa o seu vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixa o seu vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Bota na pega Do meu parceiro Bebeto Show Daqui a pouco vem pra frente Pra fazer muita sofrência Pra galera Muito piseiro Bora meu parceiro Lucas Filho Você é diferente Essa é a live Dos artistas luzenses Olha mais uma Direto agora Bora minha amiga Treina Meu parceiro Arotopatra Curtindo aí Eu ativei o modo Vou lançar a futória E a minha guarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Malditado e ex Me ligando de mar Ela se arrependeu Eu ativei meu modo Vou lançar a futória e a minha guarda E se isso fosse bom Eu ainda namorava Malditado e ex Me ligando de madrugada Ela se arrependeu E a outra deu uma sentada E ela deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada E joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada Você que tá em casa Afasta o sofá Você que tá no quarto Afasta a cama Eu ativei meu modo Vou lançar a futória e a minha guarda E se isso fosse bom Eu ainda namorava Malditado e ex Me ligando de madrugada Ela se arrependeu E a outra deu uma sentada E ela deu uma sentada E joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada E joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada Joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada E joga, joga, joga E eu pego o outro Ela volta e dá uma sentada Bora meu parceiro Charles da Rocha Você é diferente Bota, 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 botando a pressão Bora, Maria Tanha Aquele abraço Chama, Bebeto Chama, chama, chama no piso Olha mais uma estourada E hoje é sexta-feira, dia de torra o salário Da bicuda em rapariga fumacica E pesado em vermelho, ameco, mate, cabelha com mel Manta foto pra espelar no contra e no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra o salário Da bicuda em rapariga fumacica E mate, cabelha com mel Manta foto pra espelar no contra e no motel Sextou, sextou, sextou E já que é sexta-feira É sexta-feira, dia de torra o salário Da bicuda em rapariga fumacica Sextou, sextou, sextou E já que é sexta-feira, dia de torra o salário Sextou, sextou, sextou E já que é sexta-feira, dia de torra o salário Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou, eu sei E já que é sexta-feira, dia de torra o salário Olha a pegada de piseira aí, papai E se o Adrião vale ao vivo Na live dos artistas luzes Daqui a pouco tem muita atração pra você ainda Tem meu parceiro Brança, mel, Itaco, Souza, Forró 10 Tem bebê do show E essa é nossa aí Que chama, chama, chama Na pegada do piseira aí Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eu sei que essa mina até não tiro ela da cabeça Quando eu me olho pra ela Eu fico pensando besteira Ela só tem 18 anos Parece que é sultada Acho que as variantes Ela sabe dar uma Eu sei que essa mina até não tiro ela da cabeça Quando eu me olho pra ela Eu fico pensando besteira Ela só tem 18 anos Parece que é sultada Acho que as variantes Ela sabe dar uma sentada E gigante em 90 Olha a pegada do piseira aí Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho com poder Eu não sou bonacão E joga, 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 joga Arraba com o carão Bora meu parceiro, Léo Tamo junto aí, meu irmão Bora, Jameson Bora, Jameson Cuida, 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 menino Olha a pegada 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 Não sei o que essa mina até não tiro ela da cabeça Quando eu me olho pra ela Ela parece que é sultada É muito exteriante Ela sabe dar uma sentada Eu sei o que essa mina até não tiro ela E quando eu me olho pra ela Fico pensando besteira Ela só tem 18 anos Parece que é sultada Acho que é sultada Ela sabe dar uma sentada E gigante em 90 Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho com poder Eu não sou bonacão Olha a pegada Olha a pegada De piseira E gigante em 90 Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho com poder Em nome do blog do Francisco Vale O maior portal de notícias da região Chala, chama, chama no piseiro Algo vivo no seu paredão Do que fim e da digital estourou Agora mandar alô pra galera Que tá acompanhando a live Dos artistas Daqui a pouco tem muita atração pra galera Não saia daí Se inscreva no canal Nome de Francilene da Saúde A mais top da região Bora meu parceiro Tom Rafa Swing do DRF Acompanha na live aí, viu? Bota mais um, hein? É direto o bom coração Você que tá apaixonado E tá com a cerveja em casa Enche o copo e bota pra beber Se não tiver Só sofre com esse modão E não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo a você Que nunca vou te ganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Eu preciso adotado ter o seu amor E por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Vem, dei mais uma chance pra eu te provar E, nega, eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o meu futuro Até o meu futuro O meu futuro Não vai dar pra mim Bora ver isso, Borges Se a festa daqui a pouco é você Olha a pegada de ferro Entre dois e quatro Guif milha digital E não dá E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Com louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te ganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E prazer Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô pensando tanto ter o seu E hoje tem, negão E por quê? Você não larga tudo e corre Vem, dê mais uma chance Vem, tá em casa Solta a voz E liga Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Guardar pra mim Eu vou me acabar Virando o coração Bora beber do show Pegada diferente Agora mais um Bora meu parceiro Charles Xavier Um abraço Essa é a doida, hein? Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa Quando entra e sai Onde ficaram os beijos E todos os planos Não sei o que eu vou fazer Se eu me encontro Sozinho falando aqui E de a única pessoa Que mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade Eu não quero E nem a vida De solteiro O que eu quero Mesmo é que você Me entenda Porque eu te fiz mal E no amor Eu falei Vou tentar consertar Eu prometo Bebê Faça pra te E se tornar Me amas como Mas ela me parece Interessante Eu sei que no amor Sou Eu não devia Mas eu tenho Outra bebê E se tu não Me amas como Antes Mas ela me parece Interessante Eu sei que no amor Sou passante Eu não devia Mas eu tenho Outra bebê Olha o sentimento Esse Adriano Valo Estouro do piseiro Mergindo com os corações Estranho Eu viro na cama O mesmo que deixa Quando eu entra e sai Onde ficaram os verdes De todos Não sei o que eu vou fazer Eu me encontro sozinho Falando aqui Que tinha uma pessoa Que mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade Eu não quero Minha verdade Sonteira O que eu quero Mesmo é que você Entenda Porque eu te fiz mal E no amor eu falei Vou tentar Consertar Eu prometi Eu sou passante E se tu não me amas Como antes Mas nada me parece Interessante Eu sei que no amor Eu não devia Mas eu tenho Outra bebê E se tu não me amas Como antes E nada me parece Interessante Eu sei que no amor Eu não devia Mas eu tenho Outra bebê Estou, menino Bora, meu parceiro Costela Os bastidores acompanharem Mas eu tenho Nome de loja Mundo Fashion E essa é nossa Olha a pegada Do piseiro Do papão Ao vivo Diretamente Do gif Mídia digital Chama 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 Na pegada Do piseiro Vem Hoje é dia de vaquejada É dia de curtição E hoje eu tô fazendo Que tô com o copo E o instamão Vou convidar várias mulheres Pra ser muita pressão A novinha vai que garra Em cima do paredão Piseiro e paredão Piseiro e paredão Hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Piseiro e paredão Hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Piseiro e paredão Piseiro e paredão Hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Piseiro e paredão Piseiro E hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Bora, Lucacinho Já já você entra em ação Juntamente com meu parceiro Bebeto Show O craque do forró Chama Hoje é dia de vaquejada É dia de curtição Mas hoje eu tô fazendo Que tô com o copo E o instamão Vou convidar várias mulheres Pra ser muita pressão E a novinha vai que garra Em cima do paredão Piseiro e paredão Piseiro e paredão Hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Piseiro e paredão Piseiro e paredão A novinha vai que garra Em cima do paredão Piseiro e paredão Piseiro e paredão Hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Piseiro e paredão Piseiro e paredão Hoje tem muita mulher Tem muita farra e borixão Isso é sucesso Adriel Vale disponível no Suamusica.com E lá no meu canal No Youtube Adriel Vale Vai lá se inscreva E segue lá no Instagram Arroba Adriel Vale O F.O.F.C. Olha na pegada Na pegada Defesa Ae Após o Charlie Tá ajeitoso A cadeira do mestre Olha na pegada Mais uma Nossa E essa é de trabalho Sucesso Vindo do interior Composição Meu parceiro Tom Andrade Vou do piseiro E mestre das raquejadas Sou forrozeiro E o rei do cavaré Minha batida Foi feita Pra pensar A ousadia Que eu tenho É pra mulher E aonde eu chego Ninguém quer ficar parado Eu sou mais bravo Mas eu fico com amor Tu quer piseiro Eu tô aqui Pra dar trabalho Na laquejada O meu som viralizou Uou, uou Menino do interior Uou, uou Quem diria Ele estourou Uou, uou Menino do interior Uou, uou Quem diria Ele estourou Bora, Charlie Da rocha Sou do piseiro E mestre das raquejadas Sou forrozeiro E o rei do cavaré Minha batida Foi feita Pra pensar A ousadia Que eu tenho É pra mulher E aonde eu chego Ninguém quer ficar parado Eu sou mais bravo Mas foi feito Com amor Tu quer piseiro Eu tô aqui Pra dar trabalho Na laquejada O meu som viralizou Uou, uou Menino do interior Uou, uou Quem diria Ele estourou Uou, uou Menino do interior Uou, uou Quem diria Ele estourou Uou, uou Menino do interior Uou, uou Quem diria Ele estourou Uou, uou Menino do interior Uou, uou Quem diria Ele estourou E se Adriel vale Estouro do piseiro Nome da música Menino do interior Música de trabalho Procura lá no meu canal No Youtube No suamusica.com Olha a pegada De piseira e papo Valeu galera Bora fazer nossa saideira Ainda tem muita atração boa Tem Bebeto Show Forró 10 Tem Vinícius Borges Logo em seguida Tem Vinícius Borges Pra galera Ainda ontem chorei de saudades Foram horas lembranças de você E que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei na andar E mais como não lembrar E do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Eu prometo madeira e sigilo E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amizadeira e sigilo E a galera dos artistas luzenses Grupo mais top da cidade E mais como não lembrar E mais como não lembrar E mais como não lembrar Do seu jeito de amar E mais como não lembrar Não lembraaffe É e agora dos artistas luzes Que eu não lembrar E mais como não lembrar E mais como não lembrar Eu prometo manter em sigilo Perdi demais Faz mais uma vez amor comigo E nem que seja comigo Eu prometo manter em sigilo Não vou pedir demais Faz mais uma vez amor comigo E nem que seja comigo Eu prometo manter em sigilo Bora Júnior, salva o vídeo aí, 3x0 pro Flamengo hoje Jama, 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 seu menino Valeu É a nossa live musical com os nossos artistas lusienses Vou repetir pra você que não entendeu Essa é a live musical com os nossos artistas lusienses Já passaram vários artistas por aqui Cheguei um pouquinho atrasado, né? Mas já estou aqui, não peguei alguns que passaram Mas de agora em diante tem muita música boa Pra mim, pra você, pra nós Quero mandar um abraço especial Pra galera do Danilo Bebidas Você deu espaço pra gente aqui Obrigado demais, Danilo, por esse espaço top Que tá acontecendo a live A live com os artistas lusienses Obrigado demais, Danilo, meu parceiro Hoje ainda tem muita música pra gente Ainda tem Tati Souza França Mel Ainda tem Vinícius Tem Selmelo Tem muita coisa boa Enquanto meu parceiro Vinícius se prepara Deixa eu mandar um beijão Pra todo mundo que tá assistindo Pelo canal da Gif Mídia Digital Obrigado demais pela sua audiência Um abraço pra galera do Ponto da Moda Que me vestiu Esse look top que eu tô vestindo aqui hoje Foi patrocinado pelo Ponto da Moda Obrigado demais, viu? E agora, turma Não esquece de compartilhar essa live Com esse canal top Que é a Gif Mídia Todas as lives As melhores lives De Santa Luz e região São transmitidas pela Gif Mídia Digital Porque esse canal é show É um canal completo E ainda tem DJ pra você hoje aqui Tem muita música boa É amanhã É amanhã, viu gente? Mas não impede de você ficar aí Um abração Isabela Braide Aparecida Braide Que tá nos assistindo E agora vem cá meu parceiro Vinícius Vem fazer música boa pra gente Vem tocar música de responsa Porque você sabe E faz ao vivo Abraço meu parceiro Charles do Arrocha Sempre com a gente Nessa luta E vamos de música Que ainda não acabou E tem muita coisa Tchau Tchau Ajuda aqui meu amigo Deu certo Deu certo Tira só um pouquinho Do grave da minha voz Tira só um pouco Do grave da minha voz Essa Ah, tô ligado Tô ligado Mais um minuto Só mais um pouco Valeu meu garoto Boa noite gente Galera que tá em casa Tomando uma gelada Um abraço a todos vocês Um abraço a todos os músicos Que tão participando Dessa live maravilhosa Galera da equipe aqui Obrigado pelo carinho Meu parceiro Vascaíno Bora cantar Esse aqui ó Vai chato Olhae uma nova Nós vamos de música Um abraço a todos os músicos Ai Primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei Quantas flores colhi no jardim dos meus sonhos, eu te dei Flores, folhas e fruto caindo, esse amor consumindo, eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução, o que foi, não sei Te amei demais, você nem viu e eu chorei Te amei demais, você nem viu e eu chorei Você foi o verão, vindo a vão de ilusão, foi temporal Foi o frio do inverno, o amor, mas até no bem e o mal Eu te quis como a mãe, quero um filho, a luz, quero um brilho Laralala, laralala, laralala La, 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 la La, 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 la Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixa estar Como está Vou não deixar Só respondo uma coisa Talvez mais que uma Com muita sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que você não estava imune Vai desabar O nome disso é Quando a gente tenta com outras pessoas Várias tentativas E vê que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair Que você não tiver vontade Vai desabar O nome disso é Quando sobe a resposta Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor Eu não vou te pedir pra voltar Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixa estar Como está Ou não deixa Só respondo uma coisa Talvez mais que uma Com muita sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê Contra uma pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que você não estava imune Vai desabar O nome disso é Quando a gente tentar Contra as pessoas Bora meu DJ aí E vê que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair Que você não tiver vontade Vai desabar O nome disso é Quando sobe a resposta Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é Amor Valeu gente Bora fazer mais uma E seu coração de pedras Vira de algodão Vi o seu orgulho Se prender no chão Momento em que Você me disse adeus E você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Amar-se uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntam se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor De volta O meu amor de volta Oh, modão Só sofre por uma Que não tem dinheiro Pra beber cachaça Vi seu coração de pedras Virar de algodão Vi o seu orgulho Se prender no chão No momento em que Você me disse adeus E você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Amar-se uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntam se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta De volta Daqui a pouco eu vou fazer Um pagodezinho romântico Quando eu sair me falar logo Toca um pagode Daqui a pouco eu vou fazer Uns dois É isso aí Como a gente Achou que ia ser A vida tão simples e boa Quase serve É isso aí Os passos vão Pelas ruas Ninguém reparou Na lua Que a vida Sempre continua Eu não sei Parar De te olhar Eu não sei Parar De te olhar Eu não sei Parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei Parar De te olhar A lua que eu prometi Tá ali E o sol Só amanhã E a terra Ao teus pés O anel O anel Que eu prometi Tá ali Guardado Pra te dar E você Nem sei Não vi E o futuro Prometido Vim comprar Você jurou Me amar E me fazer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração Cigano Leviando Que me fez Sofrer A casa Que eu prometi Tá ali Esperando Uma manhã E a terra Ao teus pés O anel O anel O anel Que eu prometi Tá ali Guardado Pra te dar E você E você Nem sei O futuro Prometido Vim Cobrar Você jurou Me amar E me fazer Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu me envolver Por um coração Cigano Leviando Que me fez Sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Ela quer voltar Me pedir perdão Mas eu só aceito Sobra minha Sem descontar Em mim Suas frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor Encostar Se for pra me Ferir Passar Longe de mim Você já me desganou Já me despeda Sua parte Eu já colei A outra Nem prestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E Pô, 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 pô Sempre batendo E Para Danilo, baby, Dars Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E Pô, 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 pô Sempre batendo E Pô, pô, pô Assim você acaba me Perdendo Se for pra maltratar Melhor Encostar Se for pra me Ferir Passar Longe de mim Você já me desganou Passar Longe de mim O Rocha Papaz Eu já comei A outra Nem prestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E Pô, 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 pô Sempre batendo E Pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Não vai ser prego Na parede E Pô, 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 pô Sempre batendo E Pô, pô, pô Assim você acaba me Perdendo Mais um apaixonado Mais um apaixonado aqui Mais um Olha o nosso sofá Na casa entolhou Na casa que a gente morou Você mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito Obrigada Sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai Ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai Aquela história De amor Sem o ponto final Sempre vai Ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai Ser eu Sempre vai Ser eu Oh 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 Estou sozinho Com a alma Amagoada Vida triste Abandonada Vou tentando Te esquecer Mas é difícil Pois alguém Da casa Amado Vive com o rádio Ligado Isso faz Isso faz Lembrar você Todas as canções Falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente Sempre quis viver Só que teu amor Eu já não tenho Aqui Tento Não lembrar Mas a casa Ao lado O rádio a existir Vai me fazer Chorar Eu acho que eu não fico Mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Só por causa de você Lembra aquele amor Que diz na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Eu acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar E você sem mim Meu parceiro René Chamascaria VIP Tamo juntos Eu acho que é melhor Se procurar Galera que tá em casa Tá só tomando uma gelada Que eu acredito Gente, um abraço a todos vocês Tem muita coisa ainda Tem muitos cantores Vão se apresentar aqui A galera top Meu parceiro Adriel Rapaz aqui é o Bebeto Show Acompanhe a galera no grupo A galera top demais Tamo juntos Esse aqui é pedido Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi o cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo E hoje meu mundo E hoje meu mundo Não tem graça Só um gasto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Curando as verdades com mentiras Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem em nossa cama Lembrando os momentos Te desejos Te desejo Noite de amor Noite de amor E hoje meu mundo E hoje meu mundo Vou tomar um aqui Que o negócio aqui esquentou Camisa chega Dá uma olhadinha aqui Rapidinho No repertório E hoje meu mundo Fazer mais duas Mas o show vai continuar Com certeza Você sabe que o povo Comenta sempre E eu presto pouco Mas você já enganou muita gente Não pensa de novo Não chega tão perto Vai ser perigoso Eu e você Se o beijo desse certo Mas você chegou O beijo rolou A noite passou A gente acordou A gente acordou olhando pro teto O nosso reflexo Se enrompa O peixe morre pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É flow que se enrompa Quando a malanda se apaixona no tranqueira O que era 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 Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se abraçona no tranqueira E o que era todo quebrou indireita Fazer mais uma, fazer mais essa Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudades Tô evitando os lugares pra não te viver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, criaram-me Ah, criaram-me Dizendo ainda Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, criaram-me Ah, criaram-me Ah, criaram-me No meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, criaram-me Ah, criaram-me Ah, criaram-me Dizendo ainda Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, criaram-me Ah, criaram-me Valeu, gente Maravilha Você participa dessa live maravilhosa Agradecer Prefeitura Santa Luzia Nossa Prefeita Francis do Macaquinho Obrigado pelo carinho Apoiando todos os músicos aqui Luziense A gente só agradece Nosso vice Juscelino Júnior É o cara Valeu, Giovanni Tá com vontade de falar, né? Venha, venha Valeu, obrigado É isso aí, meus amigos Ó, Vinícius Canta muito Canta demais Enquanto nosso parceiro Bebeto se prepara A galera tá pedindo alô aqui no YouTube Quem tá assistindo Pelo canal da GIF Media Digital Esse canal estourado Show do Maranhão Um abraço especial pra Augusta e Maiane Que tá ligada Alô, Guilherme Arruda Também tá ligado com a gente Aparecida Braide tá ligada Isabela Braide O Marcos tá ligado também A Yasmina tá ligada com a gente Charles Xavier e Lívia Também estão ligados E Mari Medeiros Abraço pra vocês que estão ligadaços Com a gente aqui Ainda tem muita música boa pra você Olha, deixa eu agradecer aqui Ao Ponte do Espetinho Que acabou de mandar meu jantar Socorreu o blogueiro na hora da fome Obrigado demais Ponte do Espetinho Melhor Espetinho de Santa Luzia e região E agora tem muita música boa pra nós Tem Bebeto fazendo o melhor da música Chega aqui, meu amigo E faça o seu show como você sabe Vamos lá Boa noite, gente Meu parceiro Charles da Rocha Obrigado aí Bora, Andressa Revista A gente agora está te ouvindo Bora, meu filho Não sei como acredito nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Que tem tanto cara que for uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passar borracha pra agarar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebeto e não chores mais Bebeto e não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebeto e não chores mais Cancela esse amor Não sei como acredito nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Eu tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Que tem tanto cara que for uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passar borracha pra agarar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebeto e não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebeto e não chores mais Cancela esse amor Se o coração Se é o craque do forró Viu, menino? Agora vou de gata É o parceiro do rato Aquele abraço E essa é o especial A pedrinho dos teclados A live dos artistas Ainda ontem chorei de saudade Por agora é o parceiro do rato Sei que só me resta Sei que só me resta sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do lesão bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Bem que seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Bem que seja como amigo Prometo manter esse giro Lembra do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não tá Mas como não lembrar Mas como não lembrar Do lesão bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Bem que seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Bem que seja como amigo Prometo manter esse giro Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Vem que seja como amigo Vem que seja como amigo O craque do forró ao vivo Vem que seja como amigo O craque do forró ao vivo Vai chegar mais uma vez Eu sou o sucesso Vem que é senhor A galera de Santinês A galera da Mega Pinta Tá assistindo a gente aqui É rado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva eu esquece Quando ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu espécie Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote É rado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas é que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva eu esquece O único que ela esquece Imagina Se ele soubesse Então eu que tô tirando Seu espécie Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote Se ele descobre A marquinha que eu deixei 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 Eu passei a marquinha Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, tem duas escolas pra gente tomar Tô te esperando aqui no par, a calça de horas é só um aviãozinho Pensa que eu não vi você passar, a moto amarela da tua já conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, só saí do bar com você e eu com a polícia Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, só saí do bar com você e eu com a polícia Que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas escolas pra gente tomar Tô te esperando aqui no par, a calça de horas é só um aviãozinho Pensa que eu não vi você passar, a moto amarela da tua já conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, 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 só saí do bar com você e eu com a polícia Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, só saí do bar com você e eu com a polícia Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Letícia, aonde você foi com aquele mato da visita? Gostoso não tem, ele não tem Ele não tem, meu Deus, meu Deus, meu Deus É o ar, nosso pai, o solado Gostoso não tem, ele não tem Ele já viu esse rojinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos, porque ele te ama Até que gosta dele, mas o seu anzol Ou que tá sobrando mal Por isso toda noite você Gostoso não tem, ele não tem Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa você no bar Para as madrugadas te esperar Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre fiz de tudo pra você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai malhajada As suas pensagens carregam Eu sou solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Agora a mão é na vida Eu sou solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Agora o raro ainda ralou Você é bebê do jorri no jorri no jorri no jorri no jorri Isso, ó Esse é o fim de tudo pra te agradar Eu sempre vou parar em casa você no bar Para as madrugadas te esperar Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre fiz de tudo pra você Meu parceiro Clécio Oliveira Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas pensagens carregam Você vai carregar Eu sou solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Agora a mão é na vida Eu sou solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Agora a mão é na vida Meu parceiro pobre, rapaz Assistindo a rede intelectual Cara de Manaus Um abraço Um salve de Buritipu Também assistindo a rede intelectual Meu parceiro gostoso Vamos fazer mais uma Continua, conselho Chama É, rola Eu passei o meu dedo, rapaz Vê, senhor Não dá Quanto mais eu leio, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Com medo pra você que nunca vou te dar É só valer o meu dedo, mas eu sei que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando manter seu amor Por quê? Porque você não larga tudo e volta pra mim Dá mais uma chance, vamos ser feliz Também pra você que sempre vou te amar Negra, eu te quero E me dizem que eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro Quer dizer que você, até o fim do ano Por favor, volta pra mim Eita, pô, azul Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Com medo pra você que nunca vou te dar É só fazer ruim, já sei Mas ei, assim que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando manter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e volta pra mim Ainda mais uma chance, vamos ser feliz Também pra você que sempre vou Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É sempre você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Só é sofrer com morena Por causa dessa dor que me destai E eu não bati nessa senha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Esse amor de férias e gado Me pegou de jeito Não dá pra ligar Tirou minha concentração Não atendeu a lasana Gosei do mar Esse amor de férias e gado Me pegou de jeito Não dá pra ligar Tirou minha concentração Não atendeu a lasana Gosei do mar A dovinha na azul Vai pensando nela A cabeça em outro lugar Foi tudo tão de repente A lua caiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa, não dói Vai sofrer com morena Por causa dessa dor que me destai E eu não bati essa senha Olha caí numa disputa, não dói Vai sofrer com morena Por causa dessa dor que me destai E eu não bati essa senha Nesse amor de férias e gado Me pegou de jeito Não dá pra ligar Tirou minha concentração Não atendeu a lasana Não consigo tomar Esse amor de férias e gado Me pegou de jeito Não dá pra ligar Tirou minha concentração Não atendeu a lasana Gosei do mar Caí no final na disputa Pensando nela A cabeça em outro lugar Foi tudo tão de repente Quando o bolo saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa, não dói Vai sofrer com morena Por causa dessa dor que me destai E eu não bati essa senha Olha caí numa disputa, não dói Olha sofrer com morena Por causa dessa dor que me destai E eu não bati essa senha E mas eu perdi você Perdi você Perdi você E mas eu perdi você Meu parceiro charro com a rocha Tá de parabéns Seguração Bora fazer a nossa saideira Obrigado Agostinho Obrigado gente Obrigado Taro Obrigado galera que assiste a gente aí E pra galera que agora tem França Mel Fazendo a nossa última da outra Passada aí de Buritipupu Assistindo a gente Valdigo Raqueiro Nossa saideira Jurou de tu andas E não vem mais de mim No mesmo lugar Espero produzir Eu te acompanho Onde que é o que vai Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinha Quando você precisar Obrigado gente Obrigado gente Agora Vem cá por conta do meu parceiro Seu Samuel Por onde tu andas E não vem mais de mim No mesmo lugar A sério Tudo eu sei Eu te acompanho Onde que é o que vai Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinha Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinha Quando você precisar Obrigado gente A gente da Galateca E o Samuel A galera do Buriti A galera do Santo Inês A gente da gente A galera do Mato Grosso A galera do Campo Novo Aquele abraço Vem cá Vem cá Vem cá Valeu Valeu É isso aí meus amigos É isso aí galera É isso aí pessoal Obrigado demais Por estarem assistindo A nossa live Com todos os cantores da terra Muita música boa Para você ouvir Obrigado demais Obrigado demais Obrigado demais É muita gente Não saia de casa Não saia de casa Não faça resenha Não faça festinha Assista a live Em casa Sem aglomeração Porque a pandemia Ainda não acabou Cuide da sua saúde Cuide da sua vida E vamos de música Da música Seja bem vinda Seja bem vinda meu amor Lenita A gente conversa A gente conversa sem usar palavras É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim Pra mim dá perfeito O nosso jeito de amar Você desapegado Oh, 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 oh Na Monte Mais Beijo pra todo esse Brasil Giovanni Ferrari A gente conversa sem só palavras E só tem um olhar Enquanto se prende meu cabelo e suas mãos É um parado chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é deficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O rumo a ser desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O rumo a ser desapegado 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 Um beijo todo especial aí pra meu filhão Meu filhão, né? Fernando Marques Tá completando 18 aninhos hoje Ai, meu Deus Mamãe morre de ciúme Vamos de mais sucesso, França Mel Chama que é sucesso Os apaixonados que tá em casa assistindo, Tati Tati, souza ao vivo, meus amores, sejam bem-vindos Cariças e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor E eu tomo essa dor fria sem você Meu corpo já não sabe o que é vencer Eu tô longe de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não te esqueci Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como ontem, eu sei só Daí te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Agora eu não te esqueci Agora eu não te esqueça Só o seu amor Que lindo Me peça no trabalho No meu amor Espírito em todo o seu amor Eu tô longe de ver você Eu tô apaixonada Como ontem, eu sei só Daí te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Vem ver Fico perdida Tá lindo, obrigado Meus amores Para seguir, para seguir a gente De fim de ar Beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo É a nossa live show, menino É a nossa live show, menino Essa aqui é pros casais apaixonados E vem com a gente Pense Ela é a nossa igreja, menino E tem a nossa live show, menino E tem a nossa live show, menino E tem a sua vida E tem a nossa vida E tem a nossa vida E tem a nossa vida Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Vem! Da de Sousa Da todo o Brasil Esse semelhante é um frio Tá dando choque térmico na gente Quando a vez quente estria Nosso clima varia Já, já, eu tô doente Você vê que eu sou do outro Alô, Neísa, beijo minha linda, minha buchudinha Eu quis estar presente Ele sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Eu me encher Eu me encher perdendo os teclados Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Corrida não me deixe Volta ainda que eu retiro a queijo Arroche Arroche Eita, mas tá bom demais, menino Para beber, para beber Sua ausência tá fazendo mais estrago E eu sou a traição Lelelele Minha cama dobrou de tamanho sem lancer no meu colchão Seu perfume estava impregnado nesse quarto escuro E saudade do teu cheiro de cigarro e desse álcool furo Oh Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta descaminada Rosa Rita, que é o peito da faca Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta descaminada Rosa Rita, que é o peito da faca Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu retiro a queixa Arrocha, bebe Tá bom demais, seu menino Que prazer de assim E... França, mel dos teclados Tá bom demais Enquanto a gente dá uma ligadinha aqui Vou dar um beijo pros meus patrocinadores Pra turma boa que tá em casa, né Raíla Oliveira, que fez a maquiagem de hoje Obrigada, minha linda, pelo carinho A gente já tá derretendo Meu Deus Como é que pode Cláudio Depil Também tá junto com a gente Alô Raquelzinha Raquel E a minha É... Minha netinha do amor da vovó Maria Júlia, né Beijo pra você, minha querida Vovó ama demais E beijo também pro aniversário E antes de hoje Que é Fernando Feitosa Nosso bebê Né, França, mel? Com certeza, olha Avisar pra galera que nessa sexta A gente tá aqui no Batra Fazendo a festa França, mel dos teclados E Vinicius Borges Tá bom? Lá no Batra Vou colocar sucesso pra galera Alô Danilo, bem-vindas Meia Me dá um tempo pra pensar Eu tô bom entendo Eu tô pensando Eu não entendo O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Vem, vamos! Me dá um tempo pra pensar Tenho um creio que dá coragem pra mim, hein? Ei! Porque eu vou entender o que eu tô passando Não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Vem, vem! Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me apaixonar Meu lanceiro fundo Eu tô com medo de alguém sabe Eu tô aliás Eu tô aliás Vamos ao show! Não sei como acredito nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Bastava tom na carga e aquelas flores Era só botiga a noite levar pra cama Tipo por um cara que coro as flores Faz assim um coração Mas escuto o meu conselho Cancela esse amor Se ele não deu valor Reserva a sua paz Bebendo o chão demais Cancela esse amor Se ele não deu valor Reserva a sua paz Bebendo o chão demais Cancela esse amor Bebendo o chão demais Bebendo o chão demais Bebendo o chão demais Bebendo o chão demais Ele já viu em si E toda noite você soa no efeito do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro vez está E outro vez está O que? Esse ozão Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não deu valor Mas você não deu amor E o que está faltando lá Tem de sombra em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Sabado Suado Gostoso Ele não tem 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 Meu beijo Meu cheiro O meu corpo Essa live dos artistas de Santa Luzia Prefeito da Xô do Marinho França do Macaquinho Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está Comendo em seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não Tem o que está faltando lá O que? Tem de sombra em minha cama Ele não tem Meu beijo Ele não tem Ele não tem Ele não tem Meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Chapado Ensuado E gostoso Não tem Ele não Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Lá de Sousa O que? 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 Tô te machucar Daquele jeito Que o tu gosta Vem Rebola Vem Rebola Vem Tu machucar Aquele jeito Jodinha Só você Sabe Rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Jodinha Só você Tem meu coração Vem dar muita tesão Jodinha MC, ajuda com a gente, divulgações MCM, beijo, beijo, beijo Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Liga mais um pouco aqui, não precisa significar Mas eu sigo pra gente se amar Sua melhor posição, nem dá muito tesão Vem embora, nega, e não para Hoje vou te confichar, fazer você dançar daquele jeito que a gente se amar Rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Tinha só você, sabe rebolar, quase qualquer um se abaixa uma gatinha Vem da meu coração, vem Gatinha só você, sabe rebolar, quase qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem dá muito tesão e não para Ao vivo pra você, para meu Brasil, para meu Brasil, para reagir Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa significar mais um se contra a gente se amar Sua melhor posição, vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha só você, sabe rebolar, faz qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem dá muito tesão e não para Vem especial pra nossa prefeita, show do Maranhão, só ela pra fazer assim com a gente, viu Menina, você é show Oh, mas aqui tá bom, menino Balance, balance Turma boa Turma boa Bem-vindo para a sua Quer ficar só comendo, comendo em casa, não tá não, hein Bora, bora Essa aqui é boa Da nossa amiga montada, Pava Neve Bora, Danilo, bebeijas Só beijar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sendo por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobri que apareci com outro alguém Eu sei que doeu e você, que a vida e você sem ninguém O mundo adverte, escolhe demais, vai sobrar por cem O seu mimimi não me convenceu Vi, mimimi perdeu Vi, mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Vi, mimimi perdeu Vi, mimimi perdeu Vou contar as notas que o mundo deu Chama, chama, chama Chama que a Tati vai, viu? Uh! Ai, mas aqui tá tão bom, seu menino Né, Giovanni? Só beijar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sendo por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobri que apareci com outro alguém Eu sei que doeu e você, que a vida e você sem ninguém O mundo adverte, escolhe demais, vai sobrar por cem O seu mimimi não me convenceu 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 É só cantar Bora, seu belo MCM, divulgação está junto com a gente também Patrocinando a Tati Eita, turma boa Os nossos colegas também, né? Que cantam aí nas noites, que são nossos guerreiros Charles do Arrocha também está por aqui E vários outros cantores também da sede O Louro também daqui a pouco vai cantar com a gente O nosso amigo Antônio Galego Daqui a pouquinho está aqui, ó Cantando para vocês aí de casa, viu, meus amores? Já, já Bora, menino! Bora aqui, Fimídia! Divulgando a gente! É bom demais! Você que está em casa, vai tomar cachaça, meu filho O que é isso? Afaixa o sofá e chama a sua esposa, viu? Ela quer voltar e pedir perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim essa frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me descamou, já me desperdançou Uma parte já colei e a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego na parede Pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Alô, Raila Oliveira A nossa maquiadora top de tátio do 10 Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me descamou, já me desperdançou Uma parte já colei e a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Oh, 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 sempre batendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Oh, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me vertendo Oh, 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 oh Uhuuuh Deixa pra moçada das Cailândias Ohuuuh Joguei as acetas na lixeira Errou se depois desastrei Não tirei coragem Tô vendo sempre que me faz saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os cafetes pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração por no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquear ao meu Raquear ao meu Dizendo ainda de amor É alguém que sabe Jogar a estrada onde bebeu Tô rejeitando os cafetes pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração por no meu Meu coração por no meu chip E só pra te avisar Essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquear ao meu Deixa ninguém me raquear Raquear ao meu Dizendo ainda de amor É alguém que sabe que eu te perdi Raquear ao meu Ah, Kiara, amei Uh, bom demais Ultrapassando aqui o limite, né, de hoje Vou cantar só mais essa aqui, pro povo que tá em casa, né O povo que tá em casa e a pedido do nosso blogueiro top da cidade, do Brasil também E daqui a pouco é do mundo Giovanni Ferrari, galera da GIF Media, também, junto com a gente Já já tem Céu Melo cantando pra vocês Forrozinho das Antigas, pra você que tá em casa e conhece a Tati cantando também, né Então vamos junto, bora e Arli Ó, nossa prefeitura do show do Maranhão Costa também Obrigado, meu amor, pelo carinho, pela preferência Uh, Giovanni Ferrari Porque Tati canta forrozinho das Antigas também, menino Eu saio desse tempo Eu vou lhe laço na mão Meu velho charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Vem comigo, vem Ó, meu maqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pressa da paixão E valeu, vou Ó, meu maqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pressa da paixão E valeu, vou Oh, meu maqueiro, meu peão Conquistou meu coração Valeu, meu maqueiro Amo vocês, amores É isso, isso é Marci Souza e França Mel dos Teclados Também, Luquinha dos Teclados Boa noite, meu maqueiro, meu maqueiro Boa noite, gente Começando aqui com o meu alô especial Pra minha amiga Francilda Diretamente De São Domingo do Araguai Viu? Tamo junto, meu amor É bom demais, Ju E a gente começa Bora, Joaquim Bora, Arli Ela tá aqui só filmando, viu Ela disse que hoje é o paparazzi Bom demais, menino O nome é Joaquim Mentira Vamos ao vivo, menino Essa que vai bater com o Chico Viu, papai? Show! Vamos lá, Tatiana e Souza Sempre que a dançando assim, desse jeito Boa choque, a música é boa Sempre ela com vida perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo E a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Com você completando o meu dia Esse é a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu dia se arranhava A capaixa que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Ei, senhora, é minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado Eu desgarranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo O nome dela é seu belo Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Você escolhe Tristeza vai se matar Com você completando o meu dia Vencedor Vencerá minha semana Veio ao meu fim de semana e o meu feriado Eu remédio controlado O meu dia se arranhava Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencei na minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arraiado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Pra você curtir, meu amor Não deraça um belo Vamos ao vivo, bebê Bate na seu coração Láve-nos as chichas de Santa Luzia Maranhão Por favor, Maria Arliss Vamos dela, Tatiane Sous Mais uma Pra você curtir Em casa, bora beber Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés A nossa história Mas eu achei E ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Ele falou pra te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá O nome dele é Joaquim São Melo ao vivo Alô de São Maranhão Um beijo pra você, meu amor Banhol das Teclas São Luís do Maranhão Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés A nossa história E eu achei Que ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá Mandela, Francilda São Domingo, Araguai Costi no céu, Mela É bom demais, Jú Pra você curtir se apaixonar Já tem uma semana que eu tô viva de você Iê, 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 Iê E não despeis nos seus histórios Vou sentir saudade Zero custida Vontade de te ver De dormir de coxinha Fazer Eu já te superei Eu já te superei Com certeza Com certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Pra você curtir se apaixonar Chama o seu viva Chama o seu vivo, Mela Ça recognize Já tem uma Que eu tô limpa de você Iê, 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 Iê Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão eu cairei Eu já te superei Certeza, eu superei Não manda mensagem outra vez Senão eu cairei Eu já te superei Certeza, eu superei Não manda mensagem outra vez Senão eu cairei Nome de MCL Divulgações São Melo, estamos ao vivo Lá de Luiz, é Mãe de Marjo Chama o bebê Mãe de Maranhão Mãe de Maranhão E tá osso sem você Tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogar com meu fio Tá osso sem você Tá osso, nunca louco vazio Minha alegria sumiu Sem minha, sem dor, sem dor me de coxinha Sem meu bebê Mãe de Maranhão Mãe de Maranhão Tô com saudade do nosso Nheco 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 Tá osso sem você Tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogar com meu fio Tá osso sem você Tá osso, nunca louco vazio Minha alegria sumiu Sem minha coxa vinha Sem dor me de coxinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia É muita cor vadia Eu te ligar sem atender Cê tá pedindo que eu morrer Amoreco, amoreco Eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco 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 Tô com saudade do nosso Nheco Nheco Pra você se apaixonar Somos ao vivo! Coisa boa, menino! Nome dela é Daniel das Teclas, São Luís do Maranhão Bora, Denzel, Denzel Maranhão, menino sonhador Nome de MCM Divulgações, tamo junto misturado, viu? Tatiana de Souza, porra 10 Redone, Maju Bora, balançar, bem gostoso A vida no sertão, às vezes o sertão dura Mesmo o menino eu sofro tanto Mas vou seguir cantando, levar minha altura Nesse país aos quatro cantos Vou seguir minha vida, levar o meu talento Sei que um dia eu chego lá Tô de verdade, eu vou ser campeã A vaquejada é meu lugar Oh mãe, quando crescer você é vaqueira Roda pelo Brasil inteiro A vaquejada é meu lugar Oh mãe, quando bater a saudade Boa, bicho do mar, eu vou voltar Chama, Joaquim Joaquim das Teclas é show, Bacai A senhora de Souza A vida no sertão, às vezes o sertão dura Mesmo o menino eu sofro tanto Mas vou seguir cantando, levar minha altura Nesse país aos quatro cantos Eu vou seguir cantando, levar minha altura Nesse país aos quatro cantos Eu chego lá O reino de verdade, eu vou ser campeã A vaquejada é meu lugar Oh mãe, quando eu crescer você é vaqueira Roda pelo Brasil inteiro A vaquejada é meu lugar É meu lugar Oh mãe, quando bater a saudade Eu vou pro show do Mano Walter Do meu sertão eu vou voltar Chama no piseiro, chama no piseiro O nome dele é M.C.M.C.M. Divulgações Vamos juntos, meu bem Live dos artistas suzesses E mais um, mais uma Chama, chama Uh! Oh piseiro do Chosim Chama-se ao vivo Falou que ia ligar e não ligou O nome da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor, desapareceu Você era oficinal na arte de fazer sofrer E o melhor é que eu não sei dizer Pra você Me ajuda a ensinar a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Não Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Oh piseiro do Chosim Oh piseiro do Chosim Onde é que eu não sei dizer Não Não Pra você Me ajuda a ensinar a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Oh piseiro do Chosim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Onde ela é Tati Tati Sousa Rodécio Vamos juntos me tirar É bom demais Jum Onde ela é São Belo Meu maestro Joaquim Somos ao vivo Por favor Bom demais Amiga Francilda São Domingo do Araguaia Curtindo aí Viu Curtindo o céu melo Prestigindo os nossos artistas Fruziense Viu Ela disse que é fã 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 Olha pra ali Oh meu Deus do céu França Ah tá França 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 Mel França show O homem é bom Viu Espetacular Próxima atração França Mel Viu Daqui a pouquinho Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrença Não é funk Não é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Várias ovinha descendo Várias ovinha descendo rabetão E bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no paredão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no bavereiro Será que é bumbum no chão? Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no paredão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk, nem é bolsa É uma dança que eu vi lá no sertão Várias ovinhas Segura o revertão, vai! Várias ovinhas segurando o paredão Bumbum no chão, é bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Olha que é bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão Quem tá mandando é o Joaquizão Só na pisadinha, bebê! Olha que é bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Olha que é bumbum no chão, bumbum no chão Com a mão no paredão Olha que é bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Quem tá mandando é o Joaquizão! Somos ao vivo É bom demais, Júlio Somos ao vivo no YouTube Chama, chama na pressão Daqui a pouquinho tem ele, França Mel Eita, ele só está daquele jeito, né, bichinho? Bom demais E ela quer lutar, me pede perdão Mas eu sou assim que sobra a minha condição Eu não descontar a minha e sua frustração Não é justo eu pegar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem coçar Se for pra me ferir, passar longe de mim Se já me desgramou, já me despedaçou A parte eu já colei, a outra nem pressou Meu coração não vai ser pego na parede Pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser pego na parede Pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem coçar Se for pra me ferir, passar longe de mim Se já me desgramou, já me despedaçou Meu coração não vai ser pego na parede Pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser pego na parede Pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Se você acabar me perdendo Vamos ter lendo em cima de divulgações Audificador moral, meu céu melo Ei, vai com o seu amor Ai, bebê Para Joaquim Vamos fazer a nossa O homem é bom, o homem é espetacular Bora, Deus, é o Maranhão Choro pra tu, meu amor, mamãe te ama, viu? São Luís, o Maranhão Tamo junto, misturado Daniel das Teclas É bom demais, Jô Pra você curtir no amor Novela Yarlis Fantastinha de Soto Três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falando algumas coisas que não são comum Ouvir de você Ouvir sinceridade em a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Se não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade E vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já falei Você até foi destruir E o print da sua tela Saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já falei Você até foi destruir E o print da sua tela É saudade de mim Vá tocar no seu coração Bora, Francilda! São Domingo do Araguaia! Junte um ligadinho aí, viu? Em três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum Ouvir de você Sentir sinceridade em a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Se não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade E ver que admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube Você até foi destruir O print da sua tela É saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube Você até foi destruir E o print da sua tela É saudade de mim E ver que admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube O áudio já soube Você até foi destruir O print da sua tela É saudade de mim É pra tocar no seu coração O nome dela é França do macaquinho Me aproveita Show É bom demais Fazer nossa última Fazer nossa última, viu? Meu amigo Tony Pisadinha Daqui a pouquinho vai fazer o piseiro pra galera gostar, viu? Essa é a nossa última MCM Divulgações Junto com Céu Melo E também Tatiane Souza Bora Joaquim Nossa Última A gente conversa sem os olhos Eu só pelo olhar Quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde eu tô e com quem eu saí Nosso compromisso é de valor Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado Muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado MCM Divulgações Tamo junto A gente conversa sem usar palavras É só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados Faz loucura como amante Pergunta onde eu tô e com quem eu saí Nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado Casal fingindo que se ama Casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado Ô 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 Tony Pisadinha, o galego do Arrocha, ai meu Deus valeu Selmelo obrigado demais pela sua participação aqui na nossa live top olha gente, só música boa, só repertório de responsa eu já quero aproveitar e agradecer a todo mundo que está assistindo pelo canal da GIF Mídia Digital, muito obrigado a você que compartilhou, obrigado a você que está aqui desde 5 horas da tarde muito obrigado e ó um convite pra você, amanhã tem mais amanhã tem mais live pra você com todos os nossos artistas lucienses, essa homenagem top ao Pedrinho dos Teclados gente, 24, 25 e 26 de novembro, viu e também 3 e 4 de dezembro das 16 às 22 horas, você já tem um compromisso conosco aqui no canal da GIF Mídia Digital muito obrigado a todo mundo já quero agradecer ao nosso parceiro Charles do Arrocha que está aqui empenhado nessa live top também toda a equipe da GIF Mídia Digital na pessoa do Israel Alain Dinei e todo mundo que está aqui com a gente obrigado de verdade a todo mundo que está assistindo um beijo no coração obrigado prefeita municipal França do Macaquinho nosso vice Juscelino Marreca pelo apoio conosco obrigado de verdade e ainda não acabou agora tem Tony Pisadinha para você o galego do Arrocha e tem muita música boa obrigado de verdade um beijão no coração da minha amiga Yarlis e a todo mundo que está assistindo eu agradeço de coração muito obrigado chega para cá Tony e vamos fazer música boa Beleza boa noite gente live musical com artista luzense Elei Aldin Blanck mandando abração aí meu parceiro Israel e Mídia Digital meu parceiro Charles Marrocha obrigado meu parceiro pelo empenho aí juntamente aí com minha amiga meu parceiro Giovanni Ferrari vou fazer uma seresta aí Charles pediu nem poder fazer a pisada aí meus irmãozinhos músicos também Tati Souza França Mel beleza minha amiga Sel abraço e Canoa meu parceiro de Canoa quero abraço meu parceiro vamos lá fazia um dia bonito quando ela chegou trazia no rosto as marcas e o céu queimou disse que estava cansada sem lugar para ficar tive pena do seu pranto e disse pode entrar como se me conhecesse ela me contou seu passado de aventura onde ela passou eu sem nenhum preconceito o amor lhe aceitei um mês e pouco mais tarde com ela me casei mas um dia sem motivo ela me falou vou embora dessa casa e do seu amor pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei por tempão e tua casa foi que eu fiquei era uma tarde tão triste quando ela partiu na curva daquela estrada ela então sumiu ela é como a folha seca e vai onde o vento quer me enganei quando dizia tenho uma mulher fazia um dia bonito quando ela chegou era uma tarde tão triste quando ela partiu fazia um dia bonito quando ela chegou era uma tarde tão triste quando ela partiu mandando aqui um abração todo especial meus familiares e Vitória do Biari meus filhos meus irmãos curtindo aí nessa hora alô parceiro vamos lá ai budinho eu tive o amor o amor tão bonito daqueles que matam o sabor de saudade meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece mas você não merece tanta dor foi bonito demais mas eu estou sozinho fui rico de amor e hoje estou tão só eu tive o amor o amor tão bonito daqueles que matam com sabor de saudade meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece mas você não merece tanta dor foi bonito demais mas eu estou sozinho foi rico de amor e hoje estou tão só foi bonito demais mas eu estou sozinho foi rico de amor e hoje estou tão só e hoje estou tão bom e hoje estou tão bom abraço meu irmãozinho e o chá está rocha eu vou dar mais um aí vem com o Tati Souza aquele abraço e a irmãzinha Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto meu coração chorar Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra te escavão estar sem demora A cruz que carrego é pesada A cruz que trago é pesada A cruz que trago é pesada Por dentro eu sinto meu coração chorar Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz A te escapou e morre, eu vivo tão infeliz Atenção para a galera, toda a equipe aí da GIF Mídia Informática Digital né? Vamos lá, a Chaalda Rocha Mas daqui a pouco eu vou fazer um piseira pra galera também Bora meu filho Poxa Meu parceiro homem Nas teclas Minha nega, senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha nega, senhorita O que eu tenho é quase nada No ascensão como abrigo Traz o que é seu e venho morar comigo Vem uma palhoça do canto da terra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma parada que a amiga é sua Vem morar comigo Negra, senhorita Vem morar comigo Negra, senhorita Vem morar comigo Negra, senhorita Vem morar comigo Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha nega senhorita O que eu tenho é quase nada Não sei só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Em uma palhoça, no canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma varanda que a amiga é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, dos nega senhorita Vem morar comigo, dos nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, dos nega senhorita Falou que eu tô com o monjo da tua cara E não quero te vir nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas se só tu ligar pra mim Eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que as pernas ficam bamba Não tenho saudade e vou parar na tua cama Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com o monjo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas se só tu ligar pra mim Eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que as pernas ficam bamba Não tenho saudade e vou parar na tua cama Só mais pra você me ligar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Tava junto Bora mais um Marapuxa, bebê Mariana da cintura fina Nunca se vê na guardada Se desagarrar com o velho Garanto, não falta nada Empinando o rabetão Desse jeito, velho se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito, velho se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito, velho se acaba Morena da cintura, vinha do gás e meia namorada Se você se agarrar com o velho, garoto, não falta nada E você montando um cavalo, que hoje vai te passar Bora beber a outra dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vem se acaba Empinando o rabetão, desse jeito vem se acaba Fala no piseu GIF Mídia Digital Mas hoje é sexta-feira, dia de torrar salário da bicunda e rapariga Fuma cigarro contato, deixa muda, é muda mesmo Mastica, belha com mel Manda foto pra esvelando com três no motel Sextou, 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 eu sei, sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Às hoje é sextou, 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 sextou Eu sei, sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Tu vai sentar mais uma vez Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei sendo agredidor Agora o jogo virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei sendo agredidor Agora o jogo virou Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu tô solteiro Falei sendo agredidor Agora o jogo virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente bolar um branco Tá ligado que aqui Vem, vem, bota a pressão Eu quero tu pelada Mordendo o meu colchão Barca pra nós se ver Pode ser pra você ver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de papo Eu jogo rabo de quatro Eu jogo rabo de quatro Eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de quatro Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente bolar um branco Tá ligado que aqui Vem, bota a pressão Eu quero tu pelada Mordendo o meu colchão Barca pra nós se ver Pode ser pra perder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de papo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de papo Genau Puxa, home, as teclas. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um minuto só, perdi você. Conheço alguém que joga o sol de amor de loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou o grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei. Coração me fala. Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por as vezes. Por uma paixão. Peço um negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora a dog começa. Troca um pra sempre por as vezes. Com o meu coração. Com o meu coração. Que já trocou o grande amor por um instante? Por isso é, mas eu tranquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Desmo o negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Desmo o negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tome conversar Obrigado aí toda a equipe aí Meu amigo Israel Toda a equipe da Kif Mídia Digital Obrigado meu parceiro Chama Rocha Cadê a Ana Elisandra? Obrigado gente Meus irmãozinhos músicos aí Valeu! Saideira! Vai fazer uma comigo aqui França! Fazer uma aí? Acabou? Oi? Pô? 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 Ok gente Chegamos no finalzinho De mais uma live Live musicais com os artistas luziense Em homenagem ao saudoso Pedrinho Seresteiro Gente, amanhã 25 tem mais, viu? E tem eles aqui Luquinha dos Teclados, Júnior Alcântara, Sid Maxx, Forró de Play Gustavo Ribeiro, DJ Raicróis, Carlinhos Cantor, Joaquim, Jarrapas Lorde Léo Bravo, David Lima e Jadson Lima, viu? É uma organização da Prefeitura Municipal de Santa Luzia E Secretaria de Cultura Agradecendo aqui o meu amigo Charles do Arrocha A coordenadora desse evento Ana Elisandra, nossa querida Prefeita França do Macaquinho Enfim, gente, fique com Deus E amanhã, viu? Nós temos um encontro marcado A partir das 4 horas da tarde É isso, Charles? 4 horas, né? Então vamos lá E quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal Dá aquele like, comente, compartilhe o link aí com os amigos Valeu! Uou! Uou! Tchau! Uou! Tchau! Tchau!